Atenção galera da arena, atenção camarote, eu vou contar até quatro, até quatro, e vocês já sabem disso, quero ver todo mundo pulando, quero ver levantar poeira aqui e agora, tudo bem? Um, dois, três, vai! O que mais você quer de mim? Te dei meu amor, você não quis, porém eu não vejo razões pra continuar. Ah, ah, mal ou bem eu sobrevivi, agora ninguém mais vai me ferir, você teve a chance, mas não soube aproveitar. Ah, ah, oh, 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 oh O que mais você quer de mim? Dizem meu amor, você não quis Porém eu não vejo razões pra continuar Mal ou bem eu sobrevivi, agora ninguém mais vai me ferir Você teve a chance, mas não soube aproveitar Não te quero mais Não te quero mais Oh não, oh não Yeah, yeah, yeah Oh, 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 não te quero mais Oh, 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 não te quero mais Não te quero mais Oh, 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 não te quero mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você dançou, você dançou Não, 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 não Não te quero mais, não te quero mais Na bateria, dentro, batera! Você dançou, você dançou Você dançou